A CFOPE ainda não recebeu nenhuma queixa em relação à suspensão do contrato de 10 trabalhadores de uma louça que venda materiais de construção em Rudilaran. O assunto foi apresentado pelo Diretor-Geral da Secretaria de Estado para a Formação Profissional e Emprego, Paulo Alves, em Timor-Plaja. O diretor disse que recebeu apenas verbalmente, mas ainda não recebeu nenhuma queixa por parte dos trabalhadores. Pede por isso a mais de 10 trabalhadores para apresentar queixa a fim de a CFOPE tomar medidas segundo a lei dos trabalhadores. Recorde-se que o dono de uma louça que vende produtos de construção em Rudilaran ameaçou suspender o contrato de mais de 10 trabalhadores por apresentarem queixas sobre o troco de sementes com marca CONS à tonaça. Domingos Trindade, Miguel de Costa, RTT Alei.